O que tá acontecendo com você? Você acha que eu mudei? Você não era assim. Engano-se, meu bem. É que antes eu amava em silêncio. Não podia contar pra todo mundo o amor que eu sentia. Agora não. Eu amo as claras, pra todo mundo ver. Essa é a diferença. O Tomás não te ama. O Tomás não me ama. Olha só que namizinho simpático. Ele aprende a gostar, meu bem. Qual é a tua, Mariana? Quer os dois, é? Ainda faltam esses lançamentos, seu nanó. Não, mas deixa isso aí pra depois. Vá se deitar que já é tarde, né? Que que é, ô menino? O senhor já se esqueceu, né? Esqueceu do quê? Ai, meu Deus. Tá. Amanhã, tá bom? Deixa pra amanhã. Não, mas o senhor prometeu. Prometeu o quê? Mas deixa pra amanhã, poxa. Antes do almoço. Tá bom assim? Aí daí não tô cansado nem nada. Seja obediente. Viu? Tá legal. Boa noite. Boa noite. Me acenda a luz, hein? Ah, tá bom. Eu acendo a vela. É, acende a vela, depois apaga o pavio pra não gastar. Boa noite, viu? Boa noite, meu anó. Boa noite, seu Gustavo. Boa noite, seu lindão. Beleza. O Gustavo, eu precisava de pedir um favor. Você que... Que habilidoso, sabe dar conselhos. Eu gostaria que você me fizesse um favor, sabe? Sim. Se não você habilidou, você podia falar com o Tomás. Eu, seu lindão? É. Dizer pra ele. Não sei, ele anda tão nervoso. Qualquer coisa o irrita. Antigamente ele vivia cantando. Aquela cantoria dele até irritava, não é? Mas agora não. Agora parece um pouco espinho. Ah, não liga não, seu lindão. Não, mas eu sou obrigado a ligar, porque afinal são meus filhos. Dos meus filhos eu exijo educação. É por isso que eu sempre digo, eu gostaria que você fosse meu filho. Pronto. Mas a verdade é que daqui a pouco a gente vai ter que se separar. Se separar? Mas por quê? Ah, sim, porque você vai casar, não é? E quando? Bom, até janeiro eu tô casado. Minha noiva tá me pressionando, você já sabe. É, você, ela é rica. É, se bem que eu não ligo muito pra dinheiro, não. Além do mais, eu sou o único herdeiro de um tio meu que... Como é que é isso aí? O que é? Herdeiro de quem? Quer dizer, você é herdeiro, né? Ainda não sou. Ah, herdeiro, você nunca me falou. Tem muito dinheiro, seu tio? Meu tio, eu não tenho filhos e tenho várias usinas de açúcar, uma siderúrgica. Puxa, mas que coisa maravilhosa. Você nunca me contou isso. Eu não achava justo falar de uma fortuna que não me pertencia ainda, né? Mas vai pertencer, não é? Ah, isso vai. Oh, oxe. Formidável. Uma coisa extraordinária. Você merece, porque você tem realmente qualidades raríssimas, Gustavo. Obrigado, senhora. Mas é melhor o senhor pensar no meu substituto. Isso aí vai ser uma coisa muito, muito difícil, né? Porque nem com uma vela acesa eu vou encontrar. Essa foi a pior notícia que eu poderia receber, sabia? Boa noite, senhor nonó. Boa noite. Boa noite.